Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora são o que? Quase 12 horas, sim, vou começar esse vídeo por agora. Mas o meu dia já começou, ó, muito tempo, muito tempo. Então, como eu tava fazendo edição de vídeo, eu não consegui gravar pra amanhã, né, a parte da manhã pra vocês. Mas eu vou começar a gravar agora. Tenho duas encomendas hoje, uma vai ser pra entrega, eu vou fazer. E a outra vai ser pra retirada, umas 5 horas da tarde. Então, bora pro vídeo. Vamos lá, ó, vê só. Hoje de manhã eu produzi já. Na verdade, essa encomenda aqui tava pra moça vir retirar umas 7, 8 horas da noite. Porque até então ela ia fazer a surpresa pela manhã. Mas o que que acontece? Ela acabou, né, que mudando o horário e preferiu pras 5 horas da tarde. Eu, particularmente, até gostei por conta que é melhor, né, gente? Quanto mais cedo, melhor. E aí aqui, ó, ela pediu mais um adicional de brigadeiros. Ela tinha pedido somente 25 unidades. Então, hoje de manhã ela pediu mais 25, ou seja, o total vai ser 50. Então, aqui a massa já tá quase fria. Os recheios tá pronto aqui, que vai ser o recheio de bem casado. A outra encomenda, ó, é uma tortilete, né, daquela Premium. Vê só, gente, o leite condensado, ó. Esse daqui é o camponeso que eu uso, tá vendo como é que ele fica? Ele fica com esse aspecto assim, eu não gosto, porque ele sobe. Essa parte aqui ele faz assim, ó, tipo uma espuma e depois ele baixa. E aí fica assim, ó. Fica gostosa? Fica. Mas o aspecto dela, a aparência dela é que eu não gosto. Então, por isso que sempre quando eu vou fazer tortilete, eu prefiro usar o leite condensado da Italac. Mas como eu só tinha comprado a caixa do camponeso, eu usei esse mesmo. Então, tá aqui esfriando. E aí aqui, ó, já tá a massinha. Cortei os discos já, vou começar a prensagem agora. E é isso, consegui dar uma lavada na louça que tinha. Almoço já tá pronto. Nicolas tá com a minha mãe na farra, como diz a história, porque ela levou ele pro trabalho dela. Então, ele tá lá mais ela. E agora vamos começar a prensagem desse bolinho. Vou começar a prensagem aqui rapidinho do meu bolo, ó. Vou pegar a primeira camadinha de massa. Já vou colocar aqui no fundo da minha forma. Pra gente começar. Essa, como é que eu falo pra vocês? Essa forminha que eu tô usando é a forminha de 12 por 10 de altura, tá? Aí eu vou umedecer aqui minha massa com cerca de 35 gramas de calda. É o que eu uso a quantidade. E esse recheio aqui vai ser o recheio cardadinho do meu cardápio. Esse recheio, ele vai uma camada de recheio de leite ninho e a outra camada de brigadeiro tradicional. Em média, por camada, eu utilizo aí 230, 240 gramas. Depende, tá, gente? Mas em média é isso aí mesmo, ó. Tô pesando aqui. Ó, deu 260 gramas, tá vendo? E pior que engraçado, que eu uso a mesma quantidade de recheio pros dois. E às vezes, é... Como é que fala? O peso fica um pouquinho diferente. Esse bolinho aqui, ele é ótimo pra pequenas comemorações, sabe? Eu sempre indico pra casais, sempre indico pra pessoas... Pra até cinco pessoas, dá tranquilo, gente. Esse bolinho aqui, ele rende em média umas oito fatias. Quem não assistiu falar em rendimento de fatias, né? Quem não assistiu o vídeo sobre formas, já tem um vídeo aqui no canal. Assistam, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Eu informei muito sobre questão de recheio, quantidade de massa crua, o tamanho das formas que eu utilizo. Então, eu tenho certeza que vai ajudar muitíssimo vocês, tá? Confere lá o vídeo, pra você poder ficar por dentro aí de rendimento de fatias. Porque quando a gente tá começando, a gente não tem noção da quantidade, né? De fatias, quanto rende, o peso. Mas claro que o peso aí, gente, vai depender muito do, né, da massa que você utiliza, do recheio que você utiliza. Por exemplo, essa massa amanteigada, ela é mais pesada do que a massa de pão de ló, por exemplo. Um recheio de brigadeiro, ele se torna mais pesado do que um recheio de mousse e de maracujá. Então, é por isso que eu digo o valor, o valor não, né? O peso final dos bolos pode alterar, vai depender aí também da massa que você utiliza e o recheio também. Ó, vou umedecer aqui meu último disquinho de massa e aí eu já vou fazer o quê? Já vou pegar ele aqui, virar na minha forminha, vou deixar esse bolinho na geladeira e aí depois eu só volto pra gente poder decorar ele. Pronto, gente, agora são 2h10, eu vou levar esse pedido aqui agora, que é o pedido da tortilete. Aí aqui dentro, ó, tá uma cartinha, né, que a cliente pediu pra escrever, pra entregar. Já tá pago, então eu vou aproveitar e levar. E o bonitinho eu vou deixar na casa de mãe, porque nesse sol não dá pra estar levando Nicolas e eu tô com a cólica triste. Então, eu vou deixar esse pequeno lá com mãe e aí eu vou levar, porque na volta eu preciso enrolar ainda os brigadeiros pra poder finalizar. Já abri as caixinhas, tá tudo ali aberto, mas eu preciso finalizar os docinhos. Então, eu vou logo entregar e aí eu volto. Pessoal, agora são 3h em ponto. Acabei de voltar, já dei um banho em Nicolas, porque Nicolas, né, fez. Então, eu aproveitei pra dar banho. Vê só, aqui, esses docinhos que já estão aqui nessa bandejinha, foram os docinhos que vocês vão ver aí no último vlog, que eu fiz ontem. Que foi para o kit festa da moça. Então, eu já deixei separado, porque como eu já ia ter brigadeiro hoje pra fazer, eu já deixei separado, tá? O que que acontece? Aqui tá muito quente, gente. Muito, muito quente. E aí, eu tô fazendo as coisas assim, questão de granulado. Eu tô fazendo na velocidade da luz, como diz a história, porque tá muito quente. E o granulado não tá suportando a temperatura do local. Não dá. Eu tô até pensando na páscoa, como é que vai ser pra mim trabalhar na páscoa, porque vai ser complicado. Demais, demais, demais. Na outra casa que eu morava, era mais tranquila, era bem mais fresquinha. Essa daqui é muito quente. A lagoa já é quente por si só. E essa casa aqui, parece que é o dobro da pintura. E tem dias que tá muito, muito quente, gente. Então, é difícil trabalhar com chocolate nessa época. Porque ele derrete completamente. Derrete completamente. Ontem à noite, eu trabalhei na noite com os brigadeiros. Os brigadeiros já estavam simplesmente derretendo. Ó, pra adiantar o serviço aqui, eu antes do almoço, eu já abri a... A... como é que fala? A forminha, já deixei tudo certinho. Como as caixas não chegou, aí vai duas caixas dessa com 15. Então, aqui tem 30. E duas dessa com 20, que o total vai ser 50, ó. Tô pegando os granulados e fazendo isso daqui, ó. É muito rápido. Porque se eu ficar aqui fazendo isso daqui, o... Esse granulado derrete todinho na minha mão. Porque o calor da mão também ajuda, né, a derreter. E o calor que tá aqui fora, pronto. Junto os dois, já era. Ó, fica grudando porque... Fica querendo derreter. Aí eu vou fazendo bem rápido assim. Vou pesar esses daqui que eu preciso completar, né, 50 unidades. E aí, depois que eu finalizar os brigadeiros aqui, gente, eu volto porque aí eu preciso fazer a decoração do bolinho também. Pronto, gente. Docinho finalizado já, ó. Aqui tá 15 unidades em cada caixinha. Então, o total tem 30. E pra completar os 50, eu coloquei nessas duas embalagens aqui. Tá muito quente, muito quente. Pra vocês terem noção, toda hora que eu ia fazer o brigadeiro, eu tinha que vir, ó, e colocar aqui. Vê só. Ele tá grudando no outro, sabe? Aí eu tinha que vir e colocar no congelador. Porque não suporta, gente. Não suporta temperatura esse granuleiro. De forma alguma. E aí eu deixo ele assim na geladeira pra poder usar. Por aqui. Tá pronto. E agora eu vou partir para a decoração do bolo. E aí, gente, aproveitando que eu tô aqui, tem muita gente que me pergunta no Instagram qual é o tripé que eu uso. Vou apresentar pra vocês agora o meu tripé. Vê. Esse é o tripé que eu uso pra fazer gravações aqui no canal. Um balde de margarina e dois leitos condensados. E aí o que que eu faço? Sempre que vocês veem, eu pego essa parte aqui, ó. Tá vendo? Sempre pego esse lado aqui pra vocês, né? E aí o que que acontece? Eu coloco meu celular aqui, posiciono, vejo direitinho como é que tá a visão de lá pra cá. E aí é assim, gente, que eu filmo. Tripé chique, maravilhoso. Tem o outro que o Guilherme até me deu, que é esse daqui, ó. Que é o Rig Light, que chama, né? Só que ele não pega o celular tipo deitado. Ele só vai pegar o celular tipo em pé. Então esses daqui eu deixo mais pra fazer reels lá no Instagram, filmar coisas assim que são em pé. Mas ele é ótimo porque também tem como eu usar a luz à noite, então, perfeito pra usar. Mas depois, se Deus quiser, a gente compra um tripé. Gente, meu estoque tá uma bagunça, um caos maravilhoso. E Nicolas acha pouco e ainda faz mais caos. Olha só a situação. É desse jeito. Mas é isso, eu vou cuidar ali, começar a bater o chantilly pra gente começar a decorar o bolo. Pronto, gente, ó. Eu vou começar a decoração do meu bolo. Agora são quatro horas. Eu tava atingindo aqui, né, o chantilly. E aí agora vamos começar a decoração, tá? Esse cake board que eu tô usando é um cake board de 19 centímetros. Pra bolinhas assim de diâmetro de 12, eu uso até de 20, 21 centímetros. Dá tranquilo. Ó, vou retirar aqui. E agora vamos começar com a decoração. Se eu só retirar o excesso aqui de farelo. Que às vezes fica, ó. Já que ele tá com excessozinho de farelo, eu vou passar a espátula aqui só pra ajeitar esse recheio. E vamos lá, ó. Vou começar aplicando primeiro o meu chantilly. Eu não tenho chantilly corante lilás em casa. Então, o que que eu fiz pra chegar nessa tonalidade aqui? Eu usei um pouquinho do rosa e depois eu fui dando o tom do meu lilás com o azul, tá, gente? Mas bem pouquinho mesmo que é pra chegar no tom que a gente quer. Então, a gente precisa fazer com uma quantidade pequena de chantilly pra gente prestar atenção. E aí depois a gente vai tingindo o resto. Ó, e aqui em cima eu usei o azul Tiffany pra fazer essa parte de cima. Não sei onde tá a minha espátula menorzinha. Deixa eu lavar aqui rapidinho. Pronto, bora lá agora. Começar a alisar o nosso polinho. Vocês viram aí que eu passei as cores um pouco distante uma da outra? Pra gente não misturar muito, tá? E agora eu venho só completando aqui onde tá faltando. Pra poder a gente misturar. A cliente vai trazer o topinho, só que o topo, gente, eu acho que é muito grande. Inclusive eu até falei com ela em relação ao topo. Eu acho que é muito grande por conta que o topo que ela comprou foi na Shein. E aí o que que acontece? Aquele topo ia ficar perfeito num bolo de 15 centímetros. Mas, como é só ela e mais duas ou três pessoas, então é pouca gente. Então vamos ver o que eu consigo fazer. Se ela lembrar, né, de trazer o topo. Aí a gente vê o que a gente consegue fazer. Esse bolo aqui ele vai ficar com quinas imperfeitas. Eu vou só ajeitar essa parte de cima aqui. Pra gente poder já dar uma organizada. Esse bolo tem bastante detalhezinho, assim, de chocobols. E aí eu vou precisar me atentar. Ó, passar aqui de novo. E agora eu vou fazer as quinas novamente. Que eu quero uma quina mais bonita, que não dá pra ficar um negócio desse aqui, né? Não tem condições não. Então a gente retira. Não muito certinho não, porque ela vai subir novamente. Ó. A gente só retira o excesso. E vem com a espátula novamente, ó. Deixa eu passar ela aqui. Ó. Estão percebendo aí que a quina tá subindo? Porque aí a gente vai apertando um pouquinho. Essa parte aqui, ó. O chantininho. E aí ele vai subindo, ó. Quando o chantininho tá bem hidratado, gente, ele fica bem bonito, ó. Agora eu vou fazer um detalhezinho. Toda vez eu esqueço o nome desse negócio. É... Eu falei no outro vídeo, drip tea cake. Mas drip tea cake é aquela caldinha que a gente faz assim. E esse daqui não é essa caldinha. É outro trabalho que eu... Eu esqueci o nome. Ó. Vai ser bem... Como é que eu digo a vocês? Os riscos não vai ser muito grande não, tá? Só vai ser uns riscos... Pequenininho. Eu vou refazer de novo, porque eu não... Não curti muito não. Pera aí. Não, apesar que... Pera aí, gente. Ficou legal. Ficou com detalhe legal. Ficou, ficou. Não ficou ruim, não. Agora eu vou fazer a limpeza aqui de baixo. Vou colocar a chocobols aqui em cima. E aí o bolo já fica basicamente pronto. Quando chegar o topo, aí eu mostro pra vocês já ele finalizado. Pronto, gente. Ó, o bolinho todo na pérola. O que que eu fiz? Esse daqui são chocobols brancos. Eu peguei o chocobol e passei nesse pó perolado ouro, ó. Eu coloquei assim dentro do potinho, tá vendo? Misturei. E aí ficou com essa coloração assim, ó. Estilo como se fosse pérola mesmo, tá vendo? O chocobrol branco, fica uma cor, né? E aí lá assim, perolado, fica outra, ó. Então o bolinho tá aqui, assim. Esse detalhe aqui eu vou cobrir com o topo. Ou eu coloco na parte de trás, não tem problema. Mas ficou assim. Eu vou só aguardar a cliente vir buscar. Eu vou deixar na geladeira por enquanto. E se ela trouxer o topo, eu aproveito e tiro uma foto e deixo aqui pra vocês, tá? E agora eu preciso dar o quê? Um organizado nessa bancada, limpar essas coisas. Nicolas, já não tem água. E olha onde a criatura está, meu povo. Já não tem água. Ele tá derrubando a água dos baldes todinho. Olha lá a situação. Olha isso. Porque fica ruim a imagem pra vocês, mas enfim. Tá Nicolas pro lado de lá. E eu vou dar uma organizada aqui, deixar esse bolo. E dar uma organizada aqui nessa bancada aqui na pia, porque tá precisando. Agora são oito e meia, estou eu aqui já preparando uma tortilete premium. Eu tenho uma encomenda com duas. Essa daqui é pra minha cunhada. E aí, o que que acontece? Eu só tenho uma forminha dessa. Essa daqui, gente, é a forminha de aro 12 por 5 de altura. Só tenho uma, inclusive. Eu acho que hoje eu vou lá na... Vou precisar ir no centro. E eu aproveito pra comprar mais uma forminha dessa. E vou ver se eu acho das outras também, que é a forminha que eu uso pras tortas. Tá? Aqui, eu tô usando esse leite condensado, que é o que eu tenho em casa. Mas eu não gosto de usar ele. Eu gosto de usar o italac. O italac, gente, fica perfeito. O leite condensado fica bem lisinho, bem douradinho. Fica lindo. Mas aqui, eu tenho esse, eu vou ter que usar esse, né? Como tem bolo no forno ali, que eu tô gravando vídeo pra vocês de receita. Eu vou aguardar os bolos saírem dali, pra mim, já colocar a tortilete. E aí, depois que sair essa, eu já faço outra, enfim. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando sair os bolos, eu coloco essa. E quando eu colocar essa, eu já vou adiantando a massa desse bolo. Porque aí, eu já aproveito o forno pré-aquecido. Então, simbora. Minha tortiletezinha já foi para o forno. Eu tô aqui adiantando que eu vou fazer uma massinha do bolo, né? Eu vou fazer uma massinha pra o bolo de 15 centímetros. Então, pra adiantar, eu já coloquei aqui 125 gramas de margarina. Vou adicionar aqui dois ovos. Essa quantidade que eu uso, gente, já é uma quantidade que eu consegui adaptar ao longo do tempo. Porque, como eu, antes eu só tinha uma forma de bolo, eu fazia, tipo, uma massa inteira, fazia essa massa inteira. E eu não tinha, sobrava massa e eu não tinha como fazer outro bolo, assim, tipo, do mesmo tamanho. Porque eu não tinha a mesma forma. Então, eu acabava que desperdiçava muita coisa. Mas, com o tempo, eu fui adaptando a massa e cheguei a essas quantidades. Então, toda vez que eu passar, por exemplo, uma quantidade pra uma massa de 12 centímetros, uma quantidade pra uma massa de 15, de 20, vai ser exatamente a quantidade correta pra aquele tamanho de forma. Tá certo? Porque aí, eu acho melhor que você bate uma massa só. Se por acaso você quiser fazer dois bolos de 15, é só você dobrar essa quantidade que eu tô passando e você vai ter rendimento de duas. Se quiser fazer quatro, é só quadriplicar. Quadriplicar? Enfim, só multiplicar essa receita por quatro, você vai ter quatro formas, entende? Então, isso daqui foi uma ótima opção que eu fiz pra mim, pra poder me organizar nessa parte. Então, aqui tem dois ovos, 125 gramas de margarina e 137 gramas de açúcar. Vou levar pra bater até ficar um cremezinho bem branquinho e aí depois a gente volta pra acrescentar o restante dos ingredientes. Bom, minha gente, agora partiu fazer o recheio do bolo enquanto o bolo está no forno, certo? Pra esse bolo de 15 centímetros, eu sempre uso como base, sempre, tá? Essa mesma quantidade de recheio. Eu coloco uma caixa de leite condensado, vou colocar agora 60 gramas de leite ninho. Eu acabei, gente, comprando esse leite ninho aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou ter que usar ele, né, porque a criatura aqui comprou 1,2 kg de leite ninho, esse super latão. E aí, ele não tá dizendo que é, tipo, integral, porque eu gosto de usar o leite integral. Mas, eu tô usando ele e também tô usando ele pra dar pra Nicolas, pra fazer a mamadeira dele, então vai esgotar rapidinho. Mas, a única diferença que eu senti em relação a esse pros outros, foi que esse daqui eu senti um pouquinho mais doce. No recheio, tá? O recheio fica um pouquinho mais doce. Eu percebi essa diferença aí, mas dá pra fazer recheio, porém, o integral é melhor mesmo do que esse daí. Então, quando acabar esse, eu vou usar o integral mesmo. Porque aí já fica uma coisa certa, né? Vê só, ó, coloquei aqui 60 gramas de leite ninho. Misturei pra ficar bem lisinho, assim, nosso recheio. E agora, por último, eu vou colocar aqui duas caixinhas de creme culinário. Se você quiser usar creme de leite, pode. Mas eu aqui uso creme culinário, porque eu não vejo tanta diferença. Pelo menos pra mim. E o custo-benefício também é bom. Então, eu prefiro usar creme culinário, tá? Vou levar ao fogo agora, em ponto de recheio. E aí, depois eu tiro ele, porque eu deixo ele esfriando. Quando for mais tarde que eu voltar do centro, aí eu preenso esse bolinho. Já bati aqui, ó, minha massinha do bolinho. Agora, eu vou já finalizar a massa, porque a tortilete já tá pra sair. Então, eu já aproveito e finalizo, tá? Vou colocar aqui, ó, 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. Se você quiser usar com fermento, aí é bom, porque já agiliza essa parte. Mas eu gosto, eu prefiro usar sem fermento, porque eu acho que o desenvolvimento da massa é melhor. E aqui, em média, eu uso 100 a 120 gramas de leite. Vou pegar aqui meu fuê pra gente poder misturar. Vou misturar aqui a minha massinha com o fuê pra poder adiantar essa parte aqui, ó. Misturei aqui, vou levar pra minha balancinha novamente, pra gente poder pesar aqui o fermento em pó. De fermento em pó, eu tô usando 10 gramas, tá? Ó, vou misturar novamente. Só pra o fermento desenvolver aqui no meio da massa. Misturei, tá prontinho, ó. Massa, gente, assim com... Vocês podem perceber a diferença que vocês vão ver o vídeo aí do bolo de cenoura. Pode ver a diferença quando a gente faz uma massa à base de óleo e uma massa à base de margarina, né? O óleo, ele fica bem mais... A massa fica bem mais lisa. E essa daqui, que é uma massa amanteigada, ela fica mais cremosa, ó, tá vendo? Essa é a diferença, né, de um pra outro. Também questão de gosto, tudo é diferente, ó. Vou colocar agora na minha forminha, esse daqui é aro 15 por 10 de altura. E, em média, essa quantidade de massa aqui pesa 770 gramas, 780, vai depender aí, às vezes, do tamanho do ovo. Mas pra essa forma, eu coloco de massa crua essa quantidade, certo? Vou levar pra assar, tirar a tortilete agora do forno e levar pra assar esse daqui, pra poder já adiantar. Enquanto essa daqui vai estar assando, eu desenformo a tortilete e, quando o bolo sair, eu já coloco a tortilete. Vocês entenderam, né? Tô aqui, gente, ó, já no supermercado. Comprei algumas coisas na loja de embalagem. Quando chegar, eu mostro pra vocês. Mas aqui no mercado, tô pegando só algumas coisinhas, assim, de higiene, coisa pra Nicolas. E ele tá aqui, ó, se divertindo no carrinho. É isso. Chega lá, eu consigo mostrar pra vocês direitinho o que eu comprei. Bom, gente, acabei de chegar, vou mostrar rapidinho aqui pra vocês. Algumas coisas eu comprei pra casa e outras coisas material, tá? Pra casa eu comprei sabonete, esse olhinho amaciante, fralda pra Niki, mucilom, leite, aqui tem biscoito, pão. Aqui eu comprei algumas frutas só pra repor, então tem maçã, tem laranja, goiaba, coentro. Aqui atrás tem, é, como é o nome? Como é o nome? Eita, gente, fugiu. Alho. Comprei manteiga, o danoninho de Nicolas. Aqui tá o remédio de Nicolas pra dar ele. Aí aqui é material. Então eu comprei dois fermentozinhos daqueles biológicos. Esse topozinho aqui, a cliente ia trazer o topo que esse bolo é pra amanhã. Mas aí ela acabou que deu errado e ela disse, olha, já que você tá aí comprando um topo pra mim, então aproveitei e comprei. Aí esse valor aqui, ó, eu repasso pra cliente quem paga ela, tá, gente? Claro que tá saindo do nosso bolso, né? Comprei também páprica, que tava precisando, farinha de rosca, Nutella. Comprei um pacotinhozinho de morango, que estava bom. Aqui eu comprei o brilho, que é justamente o que a gente vai usar amanhã pro bolo. Aqui corante preto, laranja e marrom. Então, comprei também um granulê. Eu ia comprar o leite, mas não tinha mais, então eu comprei meio amargo. E aqui está os cake board. Comprei de 21 centímetros e aqui eu comprei de 28 centímetros. E também aproveitei pra comprar umas caixas de pizza pra poder, né, colocar doce, alguma coisa, caso precise. Mas é isso. Aí o que que eu vou fazer? Como a gente começou o mês, iniciou, então tudo que eu comprei de material, eu vou aqui, ó, e vou anotar o que eu comprei de material e vou anotar o que eu comprei pra casa, pra gente ter esse controle, tá? Mas é isso. Agora eu vou guardar essas coisas aqui, que eu tenho que prensar bolo pra amanhã. E vou ter que bater mais uma massa hoje. E aí chegou a água, aproveitei pra lavar aquela loucinha ali, ó. E ainda tem um atuio de coisa ali no fogão, e ainda tem essas dali pra lavar, mas enfim. Daqui pra de noite eu termino, finalizo. Ali tem um bolinho de cenoura, provavelmente o pessoal vai vir buscar agora à noite. Vinha, era aqui em casa, mas eu não tava. E é isso. E tem as torteletas ali que minha cunhada ainda tava indo pra vir buscar. Então daqui a pouco ela vem retirar, vou guardar essas coisas e começar a trabalhar daqui a pouco. Outro dia por aqui, agora são nove e meia. Só vou tá mostrando pra vocês assim, gente, porque não tá dando pra decorar, gravar decorando. Mas esse é o primeiro bolinho de hoje, ó. Ficou assim. Aí o topozinho que eu comprei ontem, né, que a cliente pediu, ó. Vou até deixar a foto desse bolo aqui pra vocês verem, porque aqui não dá pra ver a cor direito, não. Mas enfim, primeiro bolo ok. Aqui tem um bolo caseiro pra moça vir buscar. Aqui tem massa de salgados, que hoje eu preciso fazer 50 coxinhas pra adiantar o pedido de amanhã. Ontem à noite, não mostrei pra vocês também, mas eu bati duas massas de 15. Uma massa branca, uma massa de chocolate que vai ter um bolo de brigadeiro e outro de ninho com nutella. Também aproveitei pra fazer os recheios ontem à noite. Aí eu tirei da geladeira, porque daqui a pouco eu vou prensar. E é isso, bolinho ok. E aí fica o quê? Mais louça pra lavar. Mas é isso. Tô adiantando bastante coisa aqui. Pra hoje a gente tem três bolos desse daqui, né, de 15. Esse é o primeiro e aqueles outros dois. E eu vou ter que fazer esses salgados aqui hoje, ó. 40 pastéis de forno, 50 tortilete. Eu não sou de fazer pastel de forno não, gente. Eu não tenho no meu cardápio. Mas essa cliente, ela falou que o filho dela autista, ela só gosta de pastel de queijo. Ela não gosta de outros salgados. Então, eu abri a exceção, claro. E vou fazer os pastéis de forno. Vou fazer 40 unidades hoje. Vou fazer também 50 tortiletes e 50 coxinhas. Então, a massa já tá ali. Frango já tem pronto. Mais tarde, quando esfriar, eu faço. E vou adiantando. Quando for decorar o outro bolo, eu volto pra mostrar a vocês como é que ficou, tá? 10h54 agora. A cliente já veio buscar o bolo. E aqui eu já fiz a prensagem dos dois bolos, tá? Esse daqui é ninho com nutella e esse daqui é de brigadeiro. Os dois vai ser pra de tarde. Aqui eu já bati uma quantidade de chantilly um pouquinho a mais pra adiantar pra de tarde também. E louça tá ali ainda. Agora eu vou adiantar o que? As tortiletes desse pedido aqui que é pra amanhã. 50 tortiletes. Enquanto a massinha tá esfriando. Aqui tá bolo caseiro. E esse coisinha eu tava aqui pra poder gravar vídeo e postar lá no Insta. Inclusive, se você não me segue, segue lá. O link tá aqui embaixo pra vocês. E é isso. Vou fazer agora quase uma hora da tarde aqui. Já coloquei uma fornada de tortilete. Tô desenformando ela, colocando. Comprei essas caixas de pizza por enquanto que as outras caixas não chegam. Então eu vou fazer mais porque o total vai ser 50. Mas é isso. Fiz gravação de vídeo, edição. Inclusive, antes desse vlog vocês vão assistir um vlog, um vídeo sobre uma receita de bolo de cenoura. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas é isso. Vou continuar por aqui pra poder produzir mais tortilete. Pronto, gente. Agora são 3h40. Vou começar a decorar os dois bolos agora. Não sei se eu vou conseguir mostrar a decoração dos dois. Mas bora lá. Esse daqui vai ser o primeiro, que vai ser agora pra 4 horas. Começar a decorar ele já, pra poder... Ele é rapidinho. Já hidratei meu chantininho. Já colerei com as cores que eu vou precisar usar. E bora lá. Vou começar aqui passando meu chantininho na cor branca em todo o bolo. Eu vou... Eu não vou fazer muito detalhe aqui da decoração não, gente. Porque senão eu não vou conseguir filmar as duas, tá? Mas eu vou passar o chantininho branco aqui nele todo. E aí eu vou alisar, fazer as quinas e aí eu volto pra gente poder fazer o cachepô, tá certo? Pronto, gente. E agora eu vou fazer o cachepô, tá? Eu vou fazer primeiro na cor laranja. Ó, vou colocar aqui. Pegar a minha espátula e alisar, ó. Ó. Depois que eu faço na cor laranja, eu vou agora fazer o cachepô na cor. É tipo um rosa escuro, só que eu usei aqui o vermelho. O vermelho natal pra poder fazer essa corzinha aqui. Que na foto parece ser um rosa. Mas se eu colocar um rosa vai ficar muito diferente da foto que a cliente me enviou. Então aqui, ó. O cachepô a gente só faz isso daqui, gente. Toma cuidado pra essa parte de cima aqui da espátula não pegar na outra decoração. E aí, o nosso bolinho já tá pronto, ó. Vou limpar agora aqui embaixo as finas, pra gente poder entregar um trabalho bem bonito. Colocar o topo de bolo e esse primeiro bolo já tá pronto. Vou deixar a foto aí pra vocês dele pronto já, pra vocês verem com o topo. E agora eu vou partir pra decorar o próximo. Se eu decorar o nosso segundo bolinho, tô aguardando só a cliente vir buscar. Agora são quatro horas em ponto. Foi a hora que a gente terminou o outro. Eu vou agora fazer esse daqui, ó. Esse daqui é saborinho com Nutella. Prensei ele. Também nem deu tempo pra mostrar pra vocês. Tô falando pra vocês. Até a decoração do dia de manhã não deu tempo, porque foi muita correria, gente. Eu ainda tenho que fazer hoje os pastéis. São 40 pastéis de forno pra mim fazer. As coxinhas já estão na geladeira prontas. Nem mostrei pra vocês também, mas tá pronta. E depois que eu terminar esses bolos, eu ainda tenho um bolo Red Velvet pra poder fazer. Mas o bolo já tá pronto. Eu só vou mesmo fazer a parte da... Como é que eu falo pra vocês? Decoração, né? Eu vou fazer só a cobertura, que é rapidinho. Mas dá pra fazer. Ó, provavelmente não, né? Eu vou ter que bater mais chantinho. Porque esse bolo aqui vai ser preto com branco. Então eu vou ter que bater mais chantinho. Mas deixa eu ver aqui, que aí eu vejo a quantidade, né? Ó, vou alisar ele aqui em cima. Ele ficou bem alto, por conta da Nutella, né? Que quando vai um adicional assim no recheio, ele fica diferente. Ele fica um tamanho muito mais alto. E bolos mais altos assim, gente, eles rendem mais fatia, né? Porque querendo ou não, na altura, você ganha na fatia. Eu não gosto particularmente, não trabalho com bolos altos. Mas às vezes ele fica bem altinho. Ó, vou alisar aqui. Deixa eu completar onde ficou faltando o chantinho. Ó, vou completar essas partes aqui. A moça já me entregou o topo. Vai ser um topo bem simples, só com o nome mesmo. Nada de muito cheguei. Ó. Pronto. O chão está ali, ligado nos 320, com o tamanho dele que trabalha. Pronto, ó. Alisei o meu bolo. Agora eu vou partir para as quinas. Vou fazer as quinas aqui bem rapidinho. Mas com paciência e calma também, para sair um trabalho bom. Eu estou sentindo esse chantilly dar uma destabilizada. Está muito quente, gente, aqui. Muito calor. Então, para trabalhar com essas coisas assim, manter a temperatura desses negócios. Só por Deus. Ó, eu vou bater só mais um pouquinho de chantininho. E aí eu vou vir para a gente fazer um detalhe nele lá embaixo. Pronto, gente. Agora eu vou finalizar o bolo. Aqui, nessa bombinha, eu tenho pó para decoração dourado. E estou usando um pincel. Aí eu molho. Ele fica bem liquidozinho. É porque vocês não vão dar para ver. Mas ele está bem líquido. Que é para a gente fazer isso daqui, ó. Eu vou jogar no bolo. E vou jogar bem aleatório mesmo. Nada de muito... Como é que se diz? Certinho. É só jogar mesmo, ó. Pronto. Joguei. Bem rapidinho. Agora eu vou fazer a limpeza aqui embaixo para a gente vir com o preto. Pronto. Agora a gente vai entrar com o preto, ó. Coloquei na manga de confeitar, porque eu vou fazendo assim, ó. Deixa eu virar para cá, ó. E eu vou fazer no estilo só aplicando mesmo, ó. Vou aplicar em todo o bolo aqui. Eu nem precisei bater mais chantininho, porque eu tinha a laranja do outro que sobrou, que a gente fez agora há pouco. E aí eu coloquei o preto, misturei e a gente conseguiu chegar no tom. Então, está tranquilo. Consegui. Ó. Agora, eu vou fazer aquele detalhe que a gente faz com a espátula, ó. Está vendo? Ó. Desse jeito aqui, ó. A gente pega de baixo para cima. Vai tirando o excesso aqui rapidinho. E vamos fazendo esse detalhe, ó. Está vendo aí? Bem simples, gente. Se você der coração aqui, uma pessoa que é iniciante consegue fazer ela tranquila. Tá? Porque é uma coisa que não precisa de muitos detalhes. Não precisa você entender de algumas coisas assim, sabe? Porque é só você pegar de baixo para cima. Pegou aqui, ó. Puxou. Pegou aqui, puxou. Pegou aqui, puxou. Só isso daqui, ó. Você vai fazer no bolo, ó. Está vendo aí? Sol. Mais nada. Tem canto que eu vou subir só mais um pouquinho. Um. Ó. E a gente faz só isso daqui, ó. Pegou, subiu. Pegou, subiu. Está vendo aí, ó? O bolo vai ficar assim. Deixa eu só puxar aqui. Pronto. Foi. Vou fazer a limpeza aqui. Nosso bolo já está basicamente pronto. Eu só vou colocar só o topozinho. Que é esse daqui com o nome. Vou deixar a foto aí para vocês de como é que ele ficou depois finalizado. E bolo pronto. Então, agora eu vou cuidar para fazer o bolo red velvet. Mais um bolo finalizado por aqui. Esse daqui é o bolinho red, que é aquele que saiu bastante no Natal, ó. Saiu um agora. Como eu tinha a massa pronta, eu tirei do congelador. Coloquei no microondas. Fiz a cobertura aqui de leite ninho. Coloquei os moranguinhos, ó. Eu tinha aqui também, como é o nome disso daqui? Nozes. Aí eu coloquei assim. E aí está pronto, tá? A embalagem que eu utilizo é a embalagem G32 da Galvona Tech. Eu coloco esse... Coloco a etiqueta, né? E coloco também esse papelzinho aqui, ó. Mas é isso. Pedido embaladinho. Agora eu preciso desse daqui fazer os pastéis. Esse pedido aqui, eu vou até tirar que já está pronto. Já veio buscar os dois bolos. Agora eu vou fazer os 40 pastéis. Bom, gente. Outro dia por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa é a encomenda que eu estava adiantando ontem, lembra? Que é os 40 pastéis em forno. Que são aqueles que estão lá no cantinho. 50 tortiletes que estão aqui. E 50 coxinhas que eu acabei de fritar. A cliente vai me buscar de 4 horas. E agora já são uns 3h30. Então está tudo prontinho. Eu só vou organizar. Os pastéis, ó. Ficaram assim. Ficou bem gostoso. Depois eu passo a receita pra vocês. É porque eu estava com muita correria ontem. Mas depois eu passo. O sabor do pastazinho é queijo. Depois eu mostro o passo a passo pra vocês em algum dos vídeos, tá? Mas as coxinhas estão aqui, ó. Perfeita, gente. Façam. Façam essa massa de coxinha. Façam. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Quem já fez, já mandou mensagem pra mim dizendo que amou. Recebeu vários elogios. Então façam. Passa a passo do jeito que está. Já tem receita aqui no canal exclusiva dessa massa de coxinha. Então se você quiser aprender, está o primeiro link aí na descrição pra vocês. E é isso. Agora eu vou embalar. Pra embalar, o que eu faço, ó. Eu coloco as coxinhas e os pastéis nessa forminha aqui, ó. Essa forminha que eu utilizo é a forminha número 5, tá? E essas caixas de pizza, por enquanto que não chega as outras. Porque eu estou pesquisando na Shopee algumas caixas. E estou vendo se é mais em conta pedir por lá. Essa caixa é número 30. Então, aqui as forminhas pétalas eu já coloquei também. Que é a 3,5x3,5. E agora eu vou só colocar as coxinhas aqui dentro. Os pastéis também. E finalizar o pedido. Pronto, gente, ó. O pedido está aqui. Já embaladinho. Agora eu vou mostrar pra vocês que hoje o Guilherme trouxe pra mim mais embalagens. Pedido de prazer. Ó, vê só. Ele comprou a embalagem G32. Que é sempre que eu uso pra os bolos caseiros. Que são os tamanhos P, né? Que é aquele feito na forma de 16 centímetros. Então eu trouxe uma. Duas embalagens dessa G32. Trouxe também um pacote dessa embalagenzinha. Que é a G35. Que eu uso pra fazer aquelas mini tortinhas de 550 gramas. E pedi pra ele trazer também a G50, ó. Tampa média. Que é pra gente usar pra aquelas tortas de 1,5 kg. Ó. Essa tampa aqui. Aqui embaixo tá o prato. E essas embalagens aqui, gente, saiu por R$44,18. Se eu fosse comprar aqui... E esse é muito mais caro. Só essas duas aqui. E esses dois pacotes que vêm 10. Daria aqui R$10,00. Aqui mais R$10,00. Já daria R$20,00. E essa G50 aqui. Ela é R$2,50. Então ia dar o quê? R$5,00. R$10,00. R$15,00. R$20,00. R$25,00. Só que ia dar R$25,00. Então ia gostar o quê? R$45,00 só nessas duas embalagens. E aqui deu R$44,00. Com essa estudinha. E mais essa daqui. Então é um pouquinho de lucro. Que a gente consegue trazer um produto a mais. Vocês estão entendendo a diferença? Então por isso que sempre que você tiver oportunidade de comprar um produto. Tiver alguém que possa comprar pra você também. E o canto que seja mais barato. Procurem fazer isso. Porque esse daí ajuda demais. Assim é você investir um pouquinho. Trazer uma coisinha. Um produto a mais. Então faz toda a diferença. Tá? Mas é isso. Embalagens ok. Pedido ok. Só pra lá guardar na cliente retirar. E vou encerrar o vídeo aqui com vocês. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Quem gostou e não é inscrito nesse canal. Já se inscreve, curte, comenta, compartilha. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.